E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e hoje eu estou na minha casa, né? Finalmente a livraria é em casa. Peço desculpa se vocês estiverem ouvindo uma britadeira na rua, casa, né? Local, residência, tem barulhos. Hoje eu tô aqui, estão com saudades da minha estante? Pois é, então... Tô ouvindo vocês falar. Eu vim aqui hoje pra falar de casos de família. Boa tarde, Brasil! Eu acho que... Eu já falei várias vezes pra vocês que eu adoro ler livros que têm dramas familiares. São livros que me prendem muito, eu adoro ver treta entre irmão, treta entre pai e mãe, pai e babaca, mãe e babaca, eu adoro ver esse tipo de coisa. E aí eu separei vários livros aqui que vão falar muito sobre família no geral, até mesmo tretas de relacionamento, mas não qualquer tipo de treta de relacionamento. Também não vou pegar aqui um casalzinho que ama e não sei o que, não é bem isso, tá? Vai ser um pouco mais de sustância e a família vai estar ali intrincada, intrínseca na coisa, tá? Que não só entretene vocês, não, em casa, mas também nos ajuda a aprender, a pensar, a refletir através das nossas histórias. Espero que esse enquadramento seja bom, porque eu não tô me vendo na lente. Eu tô gravando com a câmera principal do celular, então eu não tô me vendo. Inclusive, se vocês quiserem comprar qualquer e-book desses livros, considerem a opção de comprar usando a loja do Esquilo. Eu sou embaixador do Esquilo, então eu tenho sempre que lembrar vocês de que o Esquilo é muito bom. É uma ótima opção pra gente ter agora de e-book, além de audiobooks, enfim, outras coisas que eles oferecem, o próprio aplicativo que você pode baixar e ter acesso a vários livros gratuitamente de acordo com o seu plano de celular. Mas mesmo que você não tenha, ou se você tem acesso ao plano de celular, mas não tem o livro que você quer, você pode entrar lá no site do Esquilo, que a gente vai deixar o link aqui embaixo, e aproveitar qualquer um desses e-books. Eles botam preços muito bons, muito parecidos com aquela outra coisa, e você pode ir dentro do seu celular, pode ir dentro do seu tablet, dentro do aplicativo do Esquilo, é só garantir que os dois estão logados na mesma conta, né? Tanto o seu aplicativo, quanto a sua loja, quando você for entrar pra fazer a compra. Então, vamos lá. Como a gente tá falando de casos de família, eu vou ser a Cristina Rocha hoje, tá? Poderia ser a Regina Volpato, que era apresentadora do passado, que era uma fofa, maravilhosa rainha, mas a Cristina Rocha é mais engraçada. Então eu vou ser a Cristina Rocha hoje aqui, nesse grande programa de auditório que estamos. E aí, a primeira... Sabe aquela, quando aparece aquele negócio embaixo, assim, da tela, com o tema do episódio? O episódio de hoje é... Minha irmã está apaixonada pelo mesmo homem que eu. E eu tô falando de Eu Te Darei o Sol, da Jandy Nelson. Pode entrar, cara! Oi, Jandy, tudo bem? Não, parou. Esse livro, gente, eu li em 2015, eu acho. Acho que foi bem próximo da época que saiu, e aí tava um hype no Booktube. E eu nunca passo esse livro pra frente, porque ele foi um livro até difícil de ler, porque ele foi meio lento, mas ele é um livro que tem uma coisa final, sabe? Uma aura sobre ele, que eu acho muito legal, muito positiva, e que até eu tenho vontade de ler de novo, por incrível que pareça. Porque esse livro aqui, ele conta a história de dois irmãos. Uma menina e um menino. Eles são irmãos gêmeos, inclusive. A Jude e o Noah. Enfim, eles cresceram juntos, eles tiveram uma infância muito próxima, eles são muito apegados um ao outro, uma coisa muito de paixão e de, tipo, proximidade, companheirismo e tal. Só que a idade vai avançando, as coisas vão acontecendo, as coisas da vida vão mudando, acontece uma tragédia aqui nessa história toda, e a proximidade deles é perdida. Além disso, tem tudo isso que eu falei, né? Eles têm interesses amorosos, similares, e tem um monte de outras coisas que começam a virar quase que uma competição, mas ao mesmo tempo uma inveja, um ciúme, uma parada que não tem muita explicação, mas que eu acho que quando você tem alguém muito próximo, não necessariamente só um irmão, mas até um amigo, certas coisas começam a aparecer de vez em quando, que podem atrapalhar a nossa relação, e a gente precisa ter um estalo de... Opa, relembrar que, peraí, calma, nós somos amigos, irmãos e apaixonados um pelo outro, por uma razão, e eu acho que esse livro é muito fofo, muito realista, inclusive, mas é isso, ele é um pouco grande, porque assim, nada demais também, tem 380 páginas, eu nem sei mais se esse livro vende, porque ele era da Novo Conceito, e tipo, a Novo Conceito meio que, sei lá, deixou de existir, ou já não é mais o que era no passado, mas ele é meio lentinho, tem um capítulo dele de 90 páginas, tá? Um capítulo com 90 páginas, então se você é aquela pessoa que precisa começar o capítulo e terminar o capítulo, cuidado. O episódio de hoje é Os Meus Filhos Pegam Fogo e Eu Não Quero Ter Que Cuidar Deles. Pode entrar, nada pra ver aqui do Kevin Wilson, foi um livro que eu li no ano passado? Acho que foi no ano passado, já falei dele pra vocês aqui algumas vezes, esse livro pra mim é muito legal, porque ele tem essa pegada de realidade, mas com um toque de realismo mágico, porque, no final das contas, esses dois aqui são duas crianças, e eles pegam fogo quando eles ficam muito estressados, eles ficam muito irritados, eles pegam fogo, e eles são criados pela mãe, até que a mãe morre, eu acho que ela se suicida, e aí, o pai deles, na verdade, é um cara que é, tipo, senador, e ele tá, tipo, querendo virar vice-presidente, uma parada, assim, muito grande no governo americano, e ele precisa ter, né, aquela coisa de família perfeita, tudo muito bem organizado, e a mulher dele ajuda muito ele nessa gestão, né, dessas coisas, pra parecer que a imagem deles é muito boa. Ela resolve, então, chamar uma amiga de faculdade, que era uma pessoa que ela tinha uma proximidade muito grande, essa amiga até tinha um crush nela, pra que essa amiga, tipo assim, que ganha muito mal, trabalha, tipo, em lanchonete, né, essa menina vira e meio que é a babá dessas crianças que pegam fogo, só que ela não conta muito nos detalhes o que que acontece com as crianças, né, a mulher vai lá pegar as crianças pra tomar conta, pra levar pra casa deles, ela vai levar, cuidar deles na casa deles, mas ela que vai ser responsável pelas crianças, os pais não tão nem aí. Então, assim, é muito divertido o relacionamento delas duas, dessas duas mulheres, o relacionamento da babá com as crianças, o relacionamento da mulher com o marido, e, tipo, tudo, e até o relacionamento delas com outros empregados da casa e tal, é, tipo, muito divertido, muito engraçado, mas também tem uma parada muito interessante da gente falar sobre desigualdade, sobre a vida perfeita, que ela só é perfeita nos olhos dos outros, mas dentro de casa a gente sabe que não é bem assim, e esse livro tem uma conclusão muito boa, muito divertida, muito divertida, mas que eu vou deixar vocês lerem pra saber, é uma leitura muito rápida, gente, esse livro tem 260 páginas, eu li, tipo, em dois dias, eu acho, dá pra ler em um dia, se você tiver ali dedicado, é muito fluido, muito gostoso e bem engraçado. O episódio de hoje agora é Minha Mãe Não Deixa Eu Ter Celular, Televisão e Internet. É um caso perdido da Colin Hoover, eu tenho que soltar no microfone toda hora. É um caso perdido da Colin Hoover, nessa edição mais bonita do que a edição anterior, que eu acho que eu já até passei a edição pra frente. Olha, eu não tô aqui pra defender esse livro, porque eu li em 2015, já tem oito anos, eu já não me lembro de todos os detalhes dele, inclusive tá na minha lista pra fazer essa releitura em breve, gravar um vlog e tal, pra gente lembrar se realmente esse livro, ele tem problemas ou não, porque muita gente fala que esse livro tem algumas problemáticas, e eu não me lembro mais delas, eu preciso realmente reler pra lembrar. Mas ele tem essa pegada, né? A menina, a Sky, que é a personagem principal, ela mora numa cidadezinha, e a mãe dela não deixa ela ter celular, não deixa ela ver televisão, não deixa ela ter internet. Ela tem uma vida muito em casa, pra tudo. Eu acho até que por muitos anos, ela foi criada, ela foi ensinada em casa, naquele negócio de, eu não sei se existe um termo em português, tipo homeschooling, né? Que é quando você educa o seu filho dentro de casa, né? Você é o professor do seu filho. Até que nesse ano específico, a mãe dela deixa ela ir pra uma escola, ela vai pra uma escola, meio que tradicional, ela conhece um boy lá, que ela fica afim, e aos poucos ela vai conhecendo mais sobre a vida, entendendo mais sobre as coisas, e etc, etc. Esse livro tem uma parada muito pesada, ele tem umas reviravoltas muito tensas, envolvendo muitas coisas aqui, e é muito em cima dessa questão familiar, mas também tem muita conexão com o relacionamento amoroso que essa menina faz. Eu, na época, adorei o livro, mas eu sei que talvez não seja tão bom assim. Então não tô dizendo que é bom, só tô falando que tem um drama familiar. Aquela que não sabe se fala com o microfone ou não, porque como se o microfone fosse afetar o áudio. Tipo, isso não é o microfone, é um tripé. O episódio de hoje agora é o meu marido me largou na maternidade pra ficar com a vizinha. E eu tô falando de Melancia, da Mary Antris, outro livro que eu preciso reler pra saber se é problemático de novo ou não. Porque eu li esse livro há 10 anos atrás. 10? 11. Eu li em 2012, já tem 11 anos que eu li esse livro. Eu li praticamente a série inteira, na verdade eu não li até hoje o último livro, que é o Chá de Sumiço. Então, assim, eu preciso, e eu acho que tem alguma outra coisa, eu não lembro, mas eu preciso reler todos os livros pra ler o último, embora você não precise necessariamente. Tem uma continuação, mas cada livro é a história de uma irmã da família. E o Melancia conta a história de uma mulher, que ela tá grávida, a barriga dela tá muito grande, parecendo uma melancia. E quando ela tá tendo esse bebê, o marido dela, que é um cara que ela era muito apaixonada, ele é meio contador, ele é meio certinho, ela sempre foi mais doidinha. E aí quando ela tá ali tendo o bebê, e durante a gravidez, é aquelas coisas normais, né? Hormônio, briga, discussão, não tem sexo, difícil e tal. E aí quando o bebê nasce, ele nem, tipo, visita ela, ele só vai embora e vai ficar com a vizinha. E depois disso, ela vai, sai da maternidade, pega as coisas dela e vai pra Irlanda, que é onde a família dela mora. E ela vai, tipo, né, passar por esse tempo, principalmente por esse período do puerpério, da criança crescendo e tal, com a família, com a ajuda da família, que é essa família muito doida, muito doida. Cada irmã tem um problema muito bizarro, diferente do outro, e aí cada livro é focado numa irmã. Mas a gente vai acompanhar muito esse período. Tem outras, várias pessoas que dizem que esse livro também é problemático, etc, etc. Eu não sei, quando eu li esse livro, eu amei, eu amei demais, foi muito importante pra mim, porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento, tinha sido um término muito ruim, foi muito difícil pra mim também. Foi muito feio, como acabou e tal. E aí eu li esse livro, e ele me deu uma, não sei, foi como se eu me sentisse acompanhado por alguém que estivesse passando por um problema, crítico, embora eu não tava grávida, quando o meu marido me largou. Não era meu marido, era meu namorado, não ficou com a vizinha. Porém, eu li coisas, ou pessoas, na época do término. Mas enfim, esse livro foi muito divertido pra mim. Contem aqui embaixo, se vocês sabem quais são os problemas dele. Tipo, problemas não, problemas assim, de, ah, eu não gostei desse livro, por causa disso, daquilo. Assim, coisas problemáticas, coisas não aceitáveis, tá? Eu gostaria de saber, mas eu pretendo releitar em algum momento. O episódio de hoje é Eu descobri que meu marido tem um segredo, mas eu não quero saber qual que é. Será que ele aqui? Palmas. Eu tô falando do Segredo do Meu Marido, da Liane Moriarty, que eu acho que a Liane, ela é uma autora que, a especialidade dela, é basicamente falar de família. Eu sei que tem alguns outros livros dados, Nove Desconhecidos, que é um livro meio que diferente, é uma vibe meio thriller, mas a maioria dos outros, são dramas familiares, e óbvio, famílias tendo problemas com outras famílias também, não necessariamente só, aquela família tendo problema. E esse livro aqui é isso, é um livro bem famosinho, que conta a história de uma mulher, que encontra uma carta, o marido dela já tá meio estranho, tá tudo meio bizarro, ele tá viajando a trabalho, ele viaja muito, e aí ela descobre uma carta, dentro das coisas dele, e ela fica enrolando, pra abrir essa carta, metade do livro, que ela também não sabe, se ela abre, se ela não abre, será que eu deveria saber o segredo dele? Será que eu não deveria? Será que não sei o quê? Se eu não me engano, na carta tá escrito, alguma coisa do tipo assim, só abra depois que eu morrer, sabe? Uma parada assim. E aí ela fica, meu Deus, será que eu abro? Será que eu não abro? Será que ele quer que? Será que vai acontecer? E aí ela tem medo de descobrir alguma coisa pesada, e não poder fazer nada sobre, porque tecnicamente ela tem que fingir que não sabe de nada. Então ela fica nesse dilema moral, eventualmente ela vai abrir a carta, a gente vai saber qual que é o segredo, mas é muito interessante ver, porque eu acho que a Eliane tem lá uma pegada muito divertida, falei disso no vídeo do Vitor, que a gente gravou junto, uma pegada bem divertida, de dramédia, muito pra ilustrar essa coisa da família, mas as coisas do cotidiano, coisas absurdas que acontecem também, e coisas, pessoas malucas que aparecem na nossa vida, enfim. Esse é um livro que na época que eu li, eu achei muito divertido, também não me lembro se ele é problemático ou não, eu li já tem uns 6, 7 anos, precisaria reler, mas eu quero muito ler outras coisas da Eliane, e o Vitor falou, ah, é meio formato, tá tudo bem pra ler agora o formato, porque como eu já li há muito tempo, eu já não me lembro mais tanto dos detalhes, então seria gostoso pegar um drama familiar meio engraçadinho agora pra ler, mas é que eu não quero ler Pequenas e Grandes Mentiras, eu tenho outros dela que eu acho que não são tão engraçadinhos, mas tem o e-book na real, não tem o livro físico. O episódio de hoje é Eu não aguento mais o meu filho. Tive que largar ele no meio da rua. Ai, eu amo as histórias. Esse é Véspera da Carla Madeira. Eu até pensei, eu falei, qual o livro da Carla que eu põe? Será que eu põe em Tudo A Rí? Porque Tudo A Rí também tem uma treta familiar ali, mas eu acho que Véspera, a treta familiar é mais profunda. Tanto é, que esse é um livro de assim, realmente, é isso, a história de uma mulher, ela é casada, ela tá cheia de picuinha, problema e briga com esse marido, ela também tá super irritada, ela não aguenta mais o filho dela, eu acho que ela nunca é verdade que ser mãe de verdade, e aí o filho é meio doidinho, grita, quebra as coisas, e faz bagunça, e não aceita, e faz pirraça, aquela treta toda de criança, até que num belo dia assim, tá tudo cagado, tá tudo ruim, a criança tá fazendo um monte de merda, ela tá levando a criança pra escola, e aí a criança tá fazendo uma treta dentro do carro, e ela fala, olha, eu vou largar essa criança na rua, só pra dar um susto nela, e ela larga a criança na rua. Só que quando ela volta pra buscar a criança na rua, a criança já sumiu. E aí, a gente vai ver uma catarse de pensamentos dessa personagem, onde ela vai voltar muito no passado, e relembrar o que aconteceu, tudo o que aconteceu na vida dela, até ela chegar nesse momento. Então a gente vai entender quando ela era adolescente, por que que ela foi assim, e aí depois como é que ela conheceu o marido, e como que foi o relacionamento deles, e toda a relação dela com a família, com irmãos e tal. Então é muito legal, é assim, é um livro mais lento, tá, Véspera é um livro muito mais lento do que Tudo é Rio, tem umas horas assim que você fica meio tipo, tá, mas por que que eu tô lendo sobre isso? Mas é importante, pra construção do personagem, e você entender efetivamente, por que que ela tá naquele momento de, caralho, eu não aguento mais a minha vida, sabe? É muito legal esse livro. Ah, de novo a Carla, ela conseguiu criar personagens muito legais, e ele é um livro que não tem nada a ver com Tudo é Rio. Então assim, você vê que a Carla, ela não tem a fórmula, pelo menos nos dois livros, ela não tem uma fórmula. É uma parada totalmente diferente, né? Eu, pelo menos eu acho. Tudo bem, o primeiro livro também tem uma parada relacionada a filho, mas é muito diferente desse daqui, e a profundidade desse livro, tipo, a quantidade de coisa que acontece, de personagem que tem, é muito maior do que em Tudo é Rio. Eu gosto muito desse livro, eu acho ele muito legal, dei cinco estrelas pra ele também, eu ainda prefiro Tudo é Rio, porque eu acho que eu me conectei um pouco mais, mas esse livro aqui tem muita coisa interessante, e a Carla é incrível, a escrita dela é maravilhosa. O episódio de hoje é, Amo Meu Marido, Estamos Juntos Há Onze Anos. Mas eu não aguento mais. Calma, eu estou falando de Depois do Cinda Taylor Jenkins Reid, eu quero depois saber se vocês estão adivinhando os livros que eu vou falar, só pela headline, aquela que comenta aqui embaixo. Depois do Cinda Taylor Jenkins Reid, é a história de um casal, que está junto há 11 anos, e eles se gostam, eles se amam, eles se admiram, mas eles não se aguentam mais. Tipo, sabe? Tudo é motivo pra briga, qualquer coisinha, qualquer mini treta escalada, é uma coisa muito grande, porque eles estão sem paciência, já não tem mais aquele fogo da paixão, que tinha no passado. E o que é interessante desse livro, é que a Taylor, ela vai contando a história, meio que o presente e o passado, e você vai vendo como eles eram muito apaixonados, quando eles se conheceram, como eles eram fofos, e como eles chegaram nesse momento. E isso, gente, é uma parada que eu acho que acontece com 99% dos casais, depois de 10, 11 anos. 99 é muita coisa, mas sei lá, 90% dos casais eu acho que acontece isso. Na verdade, 90% dos casais nem chegam a 11 anos juntos, né? É bom deixar isso claro. Mas eu acho que 11 anos juntos, é muito tempo. E realmente, o tempo atrapalha a gente, né? A vida atrapalha a gente. Eu acho que a gente começa, os problemas de fora, da carreira, com o filho, com o irmão, com isso aqui, começa a entrar dentro da casa, e começa a afetar o nosso dia a dia com a outra pessoa. E também, gente, a gente diverge de opinião. É normal, né? A gente não gosta das mesmas coisas, a gente não acredita nas mesmas coisas, a gente não tem os mesmos valores, a gente não tem as mesmas manias, né? Tem coisas que pra um é muito mais crítica do que pra outros. Eu posso falar, pois eu estou já no quinto relacionamento. Então, se somar todos os cinco relacionamentos, já dá praticamente 11 anos. Então, eu sei mais ou menos, eu posso falar com exatidão. Já aviso vocês, é, geração Z, que tá aí me assistindo, tem 18, 19 anos, se preparem. E eles decidem dar um tempo, tipo assim, vamos ficar um ano sem nos falar, sem fazer nada, sem nos ver, sem nada, um ano, e aí depois a gente decide se volta ou não. Então, esse livro é sobre isso. Gosto muito dessa ideia e de toda a realidade que a Taylor trouxe aqui nesse livro. O episódio de hoje é Meu pai não pagou pensão e eu tive que sustentar todos os meus irmãos. Ai, eu tô amando fazer isso, gente. E, aquelas, e eu ia puxar o microfone de novo, tem que soltar o microfone. E, obviamente, se eu não falar de Taylor Jenkins Reid e drama familiar, eu não tenho como falar de Malibu Renasce. Porque Malibu Renasce é sobre um drama familiar. Basicamente é isso. Tem outras tramas e outras tretas, mas é basicamente sobre isso porque a gente vai conhecer a família do Mick Riva. O Mick Riva é o cara que já apareceu em Desi Jones, no livro, não na série, como um cara lá que canta e tal, um papo bem pequeno em Desi Jones. Em Evelyn Hugo ele aparece mais porque ele já foi um dos maridos da Evelyn Hugo. E aí, em Malibu Renasce, a gente vai conhecer os quatro filhos do Mick Riva que ele teve com uma mulher que foi, tipo assim, o primeiro grande amor da vida dele até que ele começou a ficar famoso, ganha dinheiro, etc. Ele largou todo mundo embora e foi viver a vida de Hollywood, né? A vida de sucesso, de dinheiro, de pegação, de drogas, rock and roll, etc. E aí, essa mulher, ela, né, que ajudou muito ele, que era muito próxima dele, ela acaba ficando sozinha com esses quatro filhos. Ele não ajuda muito, eu não lembro nem se ele ajuda realmente com dinheiro ou não, embora eu tenha falado que não. Eu acho que não porque eles passam muitos sacrifícios, eu já li esse livro tem uns dois anos. Eles passam muitos sacrifícios financeiros até que, eventualmente, a mãe morre e quem, basicamente, vai cuidar de todo mundo é a irmã mais velha, que é a Nina. Então, esse livro, ele é muito focado na Nina Reva. E aí, a gente vai acompanhando a vida desses quatro irmãos, né? São duas meninas e dois meninos ao longo da vida. Obviamente, como o Taylor é, eles vão ter uma vida de glamour. Em algum momento, eles vão alçar a fama. E a Keri Soto, ela é mencionada nesse livro aqui, então é onde existe a conexão com o outro livro do Keri Soto, Keri, Keri Soto, Keri, a Keri Soto está de volta, tem uma conexão com o Malibu Renasce. E é sobre isso, sobre a treta familiar deles, eles moram todos aí, depois eles vão morar numa casa maravilhosa. É porque, assim, o livro, ele é vendido como? Uma festa maravilhosa em Malibu, com famosos, ricos e famosos, até que um incêndio acontece nessa festa. E aí, vamos descobrir o que aconteceu, o que moveu cada pessoa, por que houve um incêndio, por que aconteceram tantas tretas e tantas brigas nessa festa. Quem estava nessa festa é meio que vendido dessa forma. mas é um livro sobre uma questão familiar, sobre uma família que, eventualmente, fica rica, mas passa muito sacrifício até chegar lá. Meu marido é muito bom de cama, mas eu acho que ele me engana. Aí, calma. Mais palmas. E eu tô falando de Violeta da Isabel Allende. Olha como é que eu reduzi Violeta a uma frase tão ridícula quanto essa. Mas é que eu queria trazer uma coisa de casa e de família mesmo. Bom, Violeta é um dos meus livros favoritos da vida, já falei que eu acho que ficou ali no meu lugar batendo com Evelyn Hugo, meu Deus, quem que é o melhor? Ali, recentemente, Isabel Allende, maravilhosa, conta a história dessa personagem, que se chama Violeta, ela vive 100 anos. E a gente vai acompanhar os 100 anos da vida dela. Ela nasceu ali na época da gripe espanhola e ela vai morrer, basicamente, na época do Covid. E a gente vai acompanhar toda a vida dessa personagem. O que é legal porque é um livro que não é muito longo. Ele tem 320 páginas, então você vai acompanhar 100 anos em 300 páginas, então é muito rápido. E a Violeta, ela é essa menina, filha de pais ricos, até que os pais perdem tudo e morrem também. E ela fica sozinha, basicamente, vai ter que ajudar ela e os irmãos, né? Porque ela tem vários irmãos pra não morrer de fome, pra ter onde morar, pra ter o que comer. E eles vão construir um império juntos, basicamente, né? E ao longo da vida de Violeta, ela vai conhecer um boy que é um cara muito gato, gostoso, sensual, aquele boy que todo mundo quer pegar e tal. Só que esse boy, ele aparece e some, ele vem, desaparece, aí vem, fala, promete mundos e fundos pra ela, vai embora, até que ela engravida do boy. E aí ele não sabe muito bem o que fazer, aí ela engravida de novo. E aí ele fica indo e voltando, indo e voltando, ela cria, basicamente, esses filhos sozinha, graças a Deus, aquelas... Como se Deus, né? Fosse decidisse alguma coisa numa história fictícia. Mas ela acaba tendo dinheiro, então ela não tem problema, necessariamente, financeiro pra sustentar os filhos. Mas, né? Seria bom que o pai participasse da criação das crianças. E depois ela vai descobrir que tem uma porrada de coisa, porque ele tem um avião e ele faz muitos voos na América Latina, pros Estados Unidos, etc. Isso aqui se passa num país fictício, mas que a gente entende que é o Chile, ao longo dos últimos 100 anos. Então, muitas coisas aconteceram, ditadura, etc, etc. E aí a gente vai entendendo o papel dele e as coisas que ele fez e faz. E muita babaquice. Ele é muito babaca, muito babaca com ela. E com todo mundo. Ele é um homem babaca. Não é só com a mulher. Ele é com todo mundo. E, obviamente, a gente vai acompanhar não só a família da Violeta, que tá ali com ela, pelo menos uma parte da família, mas ela vai formar uma nova família com amigos, com pessoas que ela vai conhecer. Tipo, pessoas que não são da família dela, mas que eles ficam tão próximos, todo mundo se ajuda, todo mundo é tão junto que é como se fosse da família, sabe? É muito lindo esse livro, gente. É um livro que você lê e você fala, cara, eu queria ser igual a Violeta. Mesmo que ela tenha sido enrolada um pouco, ter essa força de vontade, essa capacidade, essa coragem, essa inteligência, ela é perfeita. O episódio de hoje é Tive um sonho e o meu marido do sonho era mais gostoso do que o meu marido da realidade. Ai, ó, amor. Daqui a cinco anos da Rebecca Sorrell. Eu já falei desse livro, já teve até uma publi aqui há muito tempo atrás sobre ele, que ele conta a história disso, de uma mulher e ela tá casada com um cara. Não, não, ela tá namorando um cara. Eu acho que ele pediu ela em casamento, se eu não me engano, aqui no início do livro, ela tá pra conseguir o emprego dela dos sonhos, tipo, vai participar. Acho que já teve a entrevista, acho que ela já conseguiu, já não me lembro, já li. Mas assim, o emprego dela tá acontecendo, a vida profissional dela tá acontecendo, a vida amorosa dela tá acontecendo, tá tudo indo super bem, ela mora num lugar que ela gosta e tal. E aí ela sonha, ela no dia dormindo, ela tem um sonho muito vívido, que se passa cinco anos pra frente daquele momento atual que ela tá e ela está numa outra casa com um outro homem e, assim, quando ela conversa com esse outro homem, ela percebe que eles são muito apaixonados, que eles têm uma coisa muito forte um pelo outro e ela fica, tipo, mas ela tá no sonho muito... Quando ela tá, né, dentro desse sonho, ela tá muito consciente de que aquilo... Quem é aquela pessoa, entendeu? Ela não acorda dentro do sonho, ela acorda o que que tá acontecendo, quem é essa pessoa, onde eu tô e depois ela volta pros dias atuais e aí ela fica meio, meu Deus, será que é um sonho? Será que não foi? Aí ela fica tentando acreditar que aquilo ali é um sonho e que não aconteceu de verdade. Só que, aos poucos, as coisas vão dando a entender que estão se encaminhando pra ir pra algum lugar diferente. E aí ela fica naquela tensão de... Será que eu vou... Isso vai acontecer comigo? Não, não vai. Eu vou... Eu não... Isso eu não vou deixar isso acontecer e tal. É muito legal esse livro. Como eu já falei, o único problema dele é que ele tem poucas páginas, eu acho. Ele tem 260 páginas e ele tem essa pegada de sci-fi, de leve nessa viagem no tempo e tal. Mas ele é muito além disso. Ele é muito mais sobre, de novo, o relacionamento dela com esse cara e como que ela tá se sentindo dentro de casa. Será que vale a pena? Será que não vai valer? Será que... E ela começa a prestar atenção em outras paradas, do tipo, Putz, daqui a 5 anos eu não vou voltar com ele? Por quê? Porque ele parece ser tão foda. O que que tem acontecendo com ele? Aí ela começa a prestar atenção em umas outras coisas, em umas outras dinâmicas e tal. É muito legal também esse livro. Eu... O que é interessante pra mim desse livro é que eu me coloquei muito no lugar dela e eu falei, meu Deus! Eu ia ficar 5 anos o tempo inteiro desesperado. Tipo, será que aquilo é um sonho? Será que não é? Será que é coisa da minha cabeça? Será que eu tô ficando doido? Será que eu tô com problema mental? Eu ia no neurologista, no psiquiatra? E aí você deve ter medo de contar pras pessoas que todo mundo deve olhar pra você e falar, ah, você tava sonhando, né? Tá maluca? Mas eu achei muito divertido esse livro. Quem quiser, dá uma chance. O episódio de hoje é coloquei minha vida profissional na frente do meu casamento e agora eu só falo com meu marido por telefone. Ai, eu não conheço o meu ouvido. Eu não consigo pegar a série. E eu tô falando de Landline, que na verdade eu tô aqui com o Landline, que é o nome em inglês, mas em português chama Ligações. É que eu tenho a capa dura. Tô na minha casa, hoje eu tô facilitando a vida dos editores que não vão ter que ficar procurando arte pra colocar na tela. Tá todo mundo assim, ai, obrigada, arrasou. É que esse vídeo tá sendo gravado na sexta-feira pra sair na terça, então vai ser meio apertado pra eles. Bom, Ligações, ignora que tá escrito Landline aqui, tá? Que isso aqui é a capa dura. Ligações da Rainbow Rowell é um dos melhores livros, talvez seja o meu livro preferido dela. Eu acho que hoje pensando, eu acho que é o meu livro favorito dela. A Rainbow é autora de Carry On, né? De Fangirl, de um monte de outros livros de Eleanor and Park, que foi cancelado. De um monte de outros livros muito legais. Eu sempre gostei muito, muito, muito da escrita da Eleanor, da Rainbow. E em Landline, é como eu falei pra vocês, a mulher resolve colocar o trabalho dela em primeiro lugar, porque ela tá tendo muitas paradas de trabalho, muita coisa pra fazer e tal. E ela teria que, tipo assim, eles teriam que passar o Natal com a família do cara, do marido, casado, ela tem filhos, etc. E aí ela fala pra ele, olha, eu não vou conseguir ir, eu tô cheia de trabalho, tá cheia de coisa aqui, não vai dar, entendeu? A gente vai ter que ficar. E ela já sabe que ele não vai reagir bem, porque ele sempre tem alguma questão em relação ao trabalho dela, eles sempre brigam por isso, porque ela trabalha muito. a mais que ele, se eu não me engano. Então assim, tem uma questão ali meio desbalanceada um pouco, sabe? Não que eu ache que tem que ser balanceada, mas eu tô falando assim. Existe uma questão ali de ela priorizar o trabalho e ele não dar valor demais ao trabalho dela. E ao mesmo tempo, ele quer que ela esteja mais presente e ela não consegue ser mais presente porque ela precisa sustentar a casa. Então tem uma parada assim. Só que aí, ela não imagina que o marido dela vai pegar tudo, os filhos, as coisas e vai embora pra casa da família dele, passar o Natal e larga ela sozinha. Tipo, ele leva os filhos e tudo, tudo vai embora. E aí ela fica tipo, caralho, ele realmente foi. Ela fica muito mal, né? Com aquilo. E aí, o que vai acontecer? E ela fica repensando muito o casamento dela. Ela não quer que acabe, não sei o que. E aí ela vai ligar pra esse cara. Quando ela liga, ela acaba ligando. Eu, se eu me lembro disso. Ela acaba ligando do telefone fixo e quem ou ele que liga, sei lá, alguém liga pra alguém. Eu sei que ela consegue falar com o marido dela, mas na verdade, era quando ele era no passado. Então ela não fala com o ele do presente. Ela fala com o marido dela quando eles eram namorados, entendeu? E eles tinham ainda aquela chama da paixão. Então, tem essa coisa pra ela reconectar e dela relembrar porque que ela se apaixonou por ele no primeiro momento, né? Como é que foi esse começo de relacionamento? E é sempre através do telefone. Sempre do telefone específico daquele telefone que é uma landline, que em inglês seria, tipo, em português seria uma linha fixa, não um telefone fixo, não um celular. Então é sempre através daquele telefone específico que ela consegue falar com ele. E aí ela passa dias e dias e dias batendo papo com esse cara que na verdade não é o marido dela da vida real, né? O atual. É com o marido dela do passado. Ela meio que tem um telefone que fala com o passado. Viagem no tempo também. E aí ela vai relembrando um pouco daquilo e vai tentando entender se elas ainda estão prontas pra voltar, pra ficar junto ou não. E também vai depender se ele vai querer, né? Porque ele está um pouco puto com ela, nem quer nem bater papo com ela. Eu acho essa ideia muito incrível. Também tem essa pegadinha de realismo mágico. É muito legal, muito legal mesmo. E pra mim é isso. É o livro mais maduro da Rainbow, porque a Rainbow sempre escreveu livros jovens e esse é o livro mais adulto dela. E eu acho tão foda, de novo, como ela consegue fazer uma alegoria disso, sabe? De como o tempo desgasta o nosso sentimento de uma maneira que não necessariamente significa que a gente tem que abrir mão dele. Mas às vezes a gente precisa relembrar o porquê que ele existiu no primeiro momento. E o episódio de hoje é Estou apaixonada, mas vou ser deportada. Ai, gente, esse é um dos meus favoritos da vida também. Aqui também tem inglês, porque eu tenho ele na capa dura desde a época que saiu. E é O Sol Também é uma Estrela, da Nicola Young. A Nicola Young é a mesma autora de Tudo e Todas as Coisas, Everything, Everything, que eu também tenho aí. Mas esse livro aqui dela pra mim é muito foda, porque ele conta a história de uma menina jamaicana. Eu falei desse livro em algum lugar. Ele conta a história de uma menina que ela é jamaicana e ela mora ilegalmente nos Estados Unidos. E aí tem um outro menino, o outro menino do personagem, né, do casal aqui. Ele é coreano. Ele, na verdade, ele é americano, eu acho, mas a família dele é coreana. Então ele tem toda essa ascendência coreana também, né? Ele é coreano e americano ao mesmo tempo. E qual que é o ponto aqui que eu trouxe do drama familiar? Que é a questão... Tá, calma. Deixa eu explicar melhor. E aí eles se encontram e rola um flerte ali entre eles e eles ficam juntos e eles decidem passar o último dia dessa menina em Nova York, nos Estados Unidos. Porque ela vai ser deportada e eles vão passar esse último dia dela juntos. Eles se conhecem nesse dia e vão passar o dia juntos. Uma vibe meio os dois morrem no final, só que sem ninguém morrer no final. É só realmente... Eles se conhecem e se despedem no mesmo livro, no mesmo dia. Só que o que é legal aqui do drama familiar que eu falo, que foi muito interessante pra mim na época que eu li, primeiro é ver as diferenças das famílias, né? A família dela é uma família jamaicana e que passando por todos esses problemas, né? De imigração ilegal, de morar nos Estados Unidos e de ter que sobreviver e tentar achar o sonho americano. E a família dele é uma família muito, muito, muito conservadora, tradicional. Não quer que ele seja artista como ele deu o chate de ser. E eles querem que ele seja médico, que ele seja engenheiro, que ele tenha uma profissão bem tradicional, que ele tenha uma vida muito certinha, que ele case com uma pessoa também de origem coreana. E ele tá apaixonadinho por uma menina jamaicana e ele não quer ter a vida que ele tem. Ele tá, tipo, muito de saco cheio de tudo. E aí eles vão passar esse último dia juntos e a gente vai refletir um pouco sobre família, sabe? Como que família, ela é muito importante porque, em muitas vezes, é o nosso suporte pra tudo, qualquer coisa que aconteça na nossa vida. Mas que também pode ser muito problemática. Pode ser quem vai dar os nossos primeiros traumas, os nossos primeiros gatilhos, os nossos primeiros problemas, manipulação, etc, etc. Tem tudo isso que explica muito nesse livro e eu achei muito interessante. Principalmente quando o jovem ele vai chegando numa fase mais adulta. Que é, tipo assim, uma coisa é você ter 13 anos de idade e você ter um ambiente familiar que é cagado. Porque o que você vai fazer? Você vai morar na rua? Você vai fugir? Você tem algum familiar que tá disposto a comprar a briga com os seus pais pra criar você? É muito mais difícil. Mas quando você já tem 17, 18, 19 anos, você já tá escolhendo a sua profissão, você já tá começando a ter uma vida de adulto, é a hora que você tem que decidir. Do tipo, ponho limites ou não ponho? Saio de casa ou não saio? Paro de falar ou não paro? O que que é melhor pra mim? E é muito difícil a pessoa chegar nessa idade e conseguir se priorizar. Ela tá tão acostumada a família se colocar em primeiro lugar sempre na vida dele. Quando ele chega nessa idade ela fica, caralho, será que eu consigo me colocar em primeiro lugar? Sabe? Então é muito sobre isso o livro e eu amo. Acho esse livro maravilhoso. Bom, gente, ele se diverti muito fazendo porque eu adorei criar essas headlines que eu não tinha pensado que eu ia criá-las antes que eu decidi criar cinco minutos antes de gravar então elas foram criadas no momento da gravação. Eu nem parei pra pensar mas eu adorei fazer esse vídeo porque eu adoro livro assim. Adoro. Pode me recomendar mais livro de drama familiar. Tinha vários outros na estante também que eu poderia ter trazido mas decidi trazer esses aqui. Não se esqueça que se você quiser e-books também tiver aberto ao mundo maravilhoso dos livros digitais entra no site do Esquilo que vai estar aqui embaixo na descrição e compra o seu e-book pra você ler ou no seu celular ou no seu tablet. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, curte o vídeo, me siga nas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.